O São Paulo não precisou contratar tanto, o São Paulo chegou na Libertadores, o Palmeiras estava brigando para não cair, é mais ou menos nessa linha? É mais ou menos, Flávio. O São Paulo, ele fez contratações no ano passado, ele trouxe o Allan Kardec, ele repatriou o Breno, infelizmente ele se contundiu agora, trouxe o Michel Bastos, que foi uma grande contratação. Uma contusão de quanto tempo? Todos indicam que ele deve ficar quatro semanas aí em tratamento. É uma pena, mas não é tanto tempo assim. Mas ele está treinando bem, nós temos uma grande expectativa, e o São Paulo agora contratou posições pontuais, os dois laterais, o Bruno e o Carlinhos, agora veio o Cafu, que era da sua ponte preta. É rápido, é um jogador bom. Bom jogador, e o Ataíde e o Gustavo, que trabalham na área do futebol de São Paulo, eles estão atentos em alguma possibilidade, alguma oportunidade. Mas o elenco do São Paulo, eu entendo que com a saída do Cacá, com a reposição agora do Michel Bastos no meio, ele passa a ter um bom elenco, saiu o Oswaldo, mas deve ter uma reposição, algumas pessoas da base poderão completar, e nós acreditamos que para o Campeonato Regional Libertadores, o São Paulo está com o elenco montado. O Cafu, de uma certa forma, faz isso que o Oswaldo faz. Mais ou menos, fechou o Oswaldo, então? Fechou, o Oswaldo saiu. O Oswaldo saiu, foi para o time da Arábia, e teve uma boa contribuição do São Paulo. Claro, claro. E acho que eu acredito, Flávio, que o São Paulo tem hoje um plantel bem montado. Eu acho que uma ou duas posições ainda podem acontecer, e a área de futebol está sempre atenta no mercado. No Corinthians, Gilmar, a grande conversa aí, é guerreiro, fica, guerreiro, não fica. E ainda, para mal dos pecados, ainda ganhou o título de melhor jogador da Flórida Campo. Fosse você o cara do cheque. Eu tenho o Mickey Mouse. Ele vai colocar o troféu do Mickey sobre a mesa para discutir. É bem legal, bem legal. Você, de ouro, né? Não é você que vai assinar o cheque neste momento. Mas pode ser que daqui a alguns dias... Não sei, né? Você acha que tem que pagar para o guerreiro qualquer coisa? Está certo esse cuidado? O que você pensa disso? O Flávio, veja, o guerreiro, na minha opinião, é um ótimo centroavante. Nós somos uma libertadores, nós não podemos presidir um jogador desse. O que eu acho agora é que os valores que ele tem solicitado são enormes em relação ao que a gente pretendia pagar. O que eu me chateia com o guerreiro é que o valor que o guerreiro anteriormente era um, quando era um procurador dele. Um advogado. As coisas mudaram. Procurador, empresário, 14 milhões. Eu não entendo essa evolução tão grande. Isso aqui me... Fica o contrário. Eu acho que é muita gente envolvendo e começa os valores subirem. Era outra situação. Por isso que a gente tem que parabenizar a FIFA, o CBF, porque temos que acabar com isso. Então você veja agora a situação do Corinthians. Nós temos que pagar um valor alto. E ele é um bom jogador. Sabe o que ele fez hoje. Vai ganhar. E pro Corinthians, ele vai ser primordial numa libertadores. Experiência, bom jogador. Tudo nós já sabemos dele. Temos que amar o guerreiro. Eu acho que ele tem que ter o amor pelo clube, sim. Eu acho que ele tem que ceder algumas coisas. E nós temos que ficar com o guerreiro. É importante, porque o nós precisamos, o clube precisa de um jogador. E o Corinthians tem que ser grande, forte. Nós não podemos precisar dele. Se você não tomar certos cuidados, eu não estou falando de guerreiro, não. Estou falando em geral. Se você não colocar limites, é óbvio que o guerreiro precisa de alguém que meta a bola para ele. Precisa de algum defensor para fazer a mesma coisa. Isso é um cuidado que tem que tomar, né, Marcos? É o problema. Você vai começar a... Você vai aumentar um valor numa contratação. Aí você vai ter um outro na mesma condição. E você vai começar a ficar inviabilizado. Já estamos inviabilizados. Hoje a nossa situação é difícil. Temos um bom time, falta um ponto ou outro. Sim, isso vai ser. Com certeza, nós vamos trazer os jogadores que faltam. Não é problema. Mas a preocupação é que você falou bem, Flávio. Se você fizer um grande valor, os demais também estão no seu direito. E nós temos jogadores na altura do guerreiro no Corinthians. E aí? Eu acho que nós temos que chamar para uma realidade. Ponderar. Ser eficiente. Nós temos que recuperar algumas coisas no clube. As contratações indevidas que foram feitas. Os valores que nós pagamos para os jogadores. Jogadores que não jogam no clube. Não pode mais acontecer isso. Tem que dar um basta. O Corinthians tem que viver. Nós temos série de receitas antecipadas. Como é que faz isso? Você já conheceu, chegou a conhecer, na última nosso contato, você não tinha ainda. Você já chegou a conhecer os números verdadeiros do Corinthians, não? Olha, quando eu leio, a gente escuta. Porque uma das coisas que a gente acaba se expondo com a direção é 350 milhões. Quanto? 350 milhões. Vocês imaginem isso. Nós temos um estádio. Ah, não. O estádio paga fácil. Não é assim que se fala, não. 350 milhões seria a dívida do Corinthians fora o estádio. Fora o estádio. Não. O estádio é uma outra cereja. O clube deve... E vou te falar mais. Na minha opinião, acho que faltam os trabalhistas aí. Então, como é que você vai fazer? Como é que o próximo presidente tiver o clube? Ah, você não tem condição? Não. Não sou eu. Você andou a televisão. Você adiantou outros patrocinadores. Eu entendo a situação. Você acabou pegando o jogador, cedendo para empresários. Que, na minha opinião, que nem diziam o estatuto é contrário. A mentira. É verdade. O que você faz? Dá de garantir o jogador para você no contrário do estatuto. Pender, você paga. Aí aconteceu essa situação que vocês souberam. Todos não sabiam. Então, eu, particularmente, acho que o Corinthians tem que ter um pé no chão. Temos um bom grupo. Chamar esse grupo. Vamos ver o que nós precisamos, a nossa deficiência. Temos que trabalhar essa base nossa. Nós temos que fazer a base 100% do Corinthians. A base não é nossa. O time não é nosso. Só tem empresários hoje comandando o time. E na nossa gestão, a base vai ser 100% do Corinthians. Quem quiser ficar aqui, não quiser, vai embora até logo. Obrigado. Nós vamos ter capacidade de fazer a nossa base. O nosso produto tem que crescer. Você falou do empresário que foi para o Palmeiras. Você veja o empresário que tem no Atlético Mineiro. É o mesmo nível que o Vanderlei falou. Capacitado, inteligente, os dois times de Minas. Hoje são referência. Nós temos que aprender. Pessoas responsáveis para comprar, administrar, barato, vender. Tem uma situação, até eu queria que o Júlio falasse sobre o tema. É uma coisa muito complicada. Porque o senhor Odílio, que deixou o Santos recentemente, ele está sofrendo um processo do próprio Conselho do Santos. Sofre até, ocorre até o risco de ser expulso. Porque ele fez a seguinte operação. Isso é a versão que a gente tem. De repente, tem alguns detalhes que a gente não sabe. Mas até agora é o seguinte. Ele era avalista de uma quantia bastante grande no Santos. Ele era avalista. E na hora que a situação perdeu a eleição, que veio um outro grupo, o que é que ele fez? Ele precisava, ele não quis deixar os avais para outro, para o outro lado. Então, o que é que ele fez? Ele pegou percentuais de jogadores e fez negócio com aquela dointe, que é a que trouxe, inclusive, o Leandro Damião. Então, ele deu 20% do Gabigol, ele deu um percentual do Alisson, do Giovânio, tem mais jogador. E zerou. Mas o que se fala é o seguinte. Ele pegou dinheiro do clube, ele pegou patrimônio do clube e não pagou os salários, redundando na possibilidade dos jogadores irem à justiça e serem liberados. As duas coisas são reais. Mas, por outro lado, ele deixar o aval dele com a outra situação é complicado. Júlio, não é muito amadorismo tudo isso? É uma coisa complicada essas coisas. Você não vê isso na vida, no dia a dia. É, Flávio, não tenho dúvida. Eu acho que o grande problema aí é você gastar mais do que você arrecada. Não é possível que alguns jogadores chegarem num teto salarial em que a sua receita, antecipada ou não, porque às vezes a antecipação e não há uma crítica, quem está sentado na cadeira de presidente tem que pagar conta e às vezes não tem outra saída, a não ser buscar uma antecipação, que não é o ideal numa gestão. E eu acredito, Flávio, que o grande problema é realmente você gastar mais do que arrecada. A falta de planejamento, você repatriar jogadores que demoram para a readaptação do futebol brasileiro, ganham um dinheiro. Se for um trabalho bem feito de marketing, vale a pena você trazer esse jogador. O Cacá para nós foi espetacular, mas você tem que... Deu lucro, o Cacá deu lucro. Deu lucro, vendeu camisa, ele foi muito importante para o elenco, o Cacá tem uma liderança dentro do elenco, contribuiu muito. Se você pegar o São Paulo de 2013, nas últimas rodadas, ele brigava para não cair. E ele chegou em 2014 como vice-campeão brasileiro, com um time onde a torcida reconheceu um trabalho muito bem feito do Muricy, que começou em 2013 para segurar o time e escapar da zona incômoda do rebaixamento. Então, respondendo a sua questão, primeiro, amadurismo sim, mas é o cenário do futebol que é ruim. Se o cenário é ruim, jogos inadequados, campos muito ruins, horários inadequados, o dirigente tem que tomar cuidado e não fazer contratações que não pode pagar. Porque senão ele está sempre comprometendo o futuro do clube. Quanto ao aval pessoal, esse é um grande problema nos clubes de futebol. Claro. E outros presidentes emprestam dinheiro no seu bolso. Também não é uma melhor forma de gestão. Então, eu acho que o futebol brasileiro tem que se adequar ao profissionalismo. Eu acho que o presidente é estatutário, mas ele tem que ter um CEO, ele tem que ter uma visão empresarial para que ele tenha e respeite o planejamento orçamentário. Porque senão ele compromete o futuro e compromete os ativos do clube. Mas aí ele fecha uma porta que abre para um caminho escuro, que ninguém sabe direito quem é que frequenta aquilo, de onde vem aquele brilho, aquele dinheiro, aquelas moedas que caem de repente em forma de cascata e tal coisa. Sabe, isso aí, quando fica tudo muito transparente, tudo muito profissional, essas coisas desaparecem. E eu não sei se é interesse do dirigente atual, que antigamente você tinha aquele dirigente que punha o dinheiro do bolso dele, ele entrava rico no com o presidente e saía pobre. fechava a fábrica dele e tudo mais. São Paulo teve o caso do Arnaldo Rui, que foi muito mais tarde. Vários casos, sim. Foi muito mais tarde. Aí, hoje não, hoje você entra pobre, ninguém sabe direitinho o que é que ele faz, qual é o trabalho dele, quanto que ele ganha por mês, ninguém sabe direito, isso aí é uma coisa meio estranha. E depois ele sai com uma situação muito privilegiada. Eu acho que não há interesse em fazer esse trabalho transparente, organizado, profissional. Olha, Helena, eu acho que você tem razão. A concepção e o contexto do futebol brasileiro, ela privilegia os super-heróis, aquele presidente que está acima do clube, está acima da marca, ele é pessoal, ele é o salvador da pátria, mas não precisamos mudar. Eu acho que o primeiro passo para mudar é o dirigente dentro de um clube, e isso eu defendo no São Paulo, é mostrar sua declaração de bens em 10 anos atrás. A origem do trabalho dele, do vencimento dele, da onde vem o vencimento dele. Eu acho que isso é importante. E comparar, e comparar. Claro que não é fácil, mas o São Paulo agora está no sentido importante. Eu quero apoiar o nome do filho, do gerro, do amigo, do vizinho, não sei o quê. Sabe, é uma coisa... Nós estamos vendo aí o que acontece no Brasil e em outras áreas, até muito mais importantes, como por exemplo o caso da Petrobras, e que a gente vê que o dinheiro escorre de uma maneira brutal. Aliás, saiba pegar o negócio direito, para onde foi? O Júlio, a propósito, essa semana saiu uma coluna do Juca Kfuri, uma coluna do jornalista que a gente respeita muito, de alta credibilidade, colocando uma situação que o São Paulo estaria conversando com a BWA, que é uma empresa que não é muito bem vista no mercado de futebol, e que o São Paulo estaria passando os passivos, eu estou repetindo o que a coluna disse, os passivos do São Paulo para a BWA, que seriam por volta de 32 milhões de reais, e em contrapartida, passando a renda do São Paulo dos próximos 10 anos para a BWA. A renda ou o sistema de arrecadação? O sistema e a renda. Que, a grosso modo, seria de 22 milhões em termos de renda no Morumbi por ano, nos Jogos, o que daria o valor, em 10 anos, de 220 milhões para pagar uma dívida de 32. O presidente Carlos Miguel estava fora, você está no cargo, estava até ontem pelo menos, você saberia dizer alguma coisa sobre esse tema? Sim, Flávio, acho que é uma grande oportunidade que você nos dá, eu li a coluna, deixa eu fazer rapidamente uma colocação para ter um entendimento amplo dessa coluna. Bom, primeiro, o São Paulo tem uma dívida bancária, sim, uma dívida importante bancária. O São Paulo se compromete de juros mensais e amortização, um dinheiro que compromete o seu dia a dia. Então, o São Paulo tem essa preocupação de equacionar essa dívida bancária. E, claro, que o São Paulo fez exercícios, isso eu estou falando até em nome do presidente Carlos Miguel Aydar e da área financeira, com inúmeros fundos, tentando pegar esse ativo que é a venda de bilheteria e tentar trazer um dinheiro a momento presente e você trabalhar sem essa dívida bancária. Bom, essa é a tese da arquitetura financeira. Mas em nenhum momento se fechou com essa empresa citada, em nenhum momento você tem isso de forma minutada ou negociada. O São Paulo conversou com quatro fundos. E essa notícia veio como uma colocação em nome dessa empresa que não é real no sentido de negociação. Pode ser ouvido o fundo, essa empresa não é o fundo, pode ter sido ouvido, sim, como outras três. Mas não há nada fechado. O que eu lamento bastante o atual momento do São Paulo, e o meu papel é esse dentro do São Paulo, é o denuncismo, é a forma de que as coisas estão sendo levadas para a imprensa. O Conselho Deliberativo é o local onde deve ser discutido. São Paulo sempre foi muito importante nessas questões dentro do Murumbi, não deixar sair dos muros do Murumbi. O cidadino chamava de Câmara dos Lortes. Câmara dos Lortes. E eu tenho a convicção de que nesse momento os ex-presidentes do São Paulo, os homens responsáveis do São Paulo, vão lutar pela pacificação, pela conciliação, sem deixar de discutir os problemas. Mas não fazê-lo de forma, na mídia, na imprensa, que isso atrapalhe o dia a dia do São Paulo. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos pretendendo negociar o patrocínio, o Mastra, que é tão difícil hoje, com muitos clubes sem camisa, sem o patrocínio da camisa. O empresário que vê uma notícia dessa, todo dia, repicando num blog ali, o Acolá, fica muito difícil, tem uma preocupação em agregar marca. Então, o meu trabalho é nesse sentido. Então, não há nenhuma negociação desse ativo que é a bilheteria. Há uma arquitetura financeira para buscar uma solução de uma dívida que corrói o dia a dia do São Paulo. Uma dívida bancária muito forte. Essa dívida bancária, que, segundo o Juca Kifuri, na coluna dele, ele diz que essa dívida não é a que o presidente está dizendo. Não tem essa dimensão que o atual presidente está dizendo que existe e que seria um mote para poder fazer essa negociação. Qual é essa dívida real? É muito, é tanto quanto o presidente Carlos Miguel Aydar diz ou é menos como o ex-presidente eterno, o São Paulo, o Coronel Juju dizia? Como é que é? O São Paulo tem uma dívida muito grande, muito grande bancária. Essa é uma realidade. É uma dívida que o São Paulo tem condições de enfrentar. O São Paulo tem um patrimônio, tem uma estrutura, tem uma torcida muito grande, está na Libertadores, dá para enfrentar, mas ela é uma dívida grande. E não há, nesse momento, Helena, nenhuma culpa de êxito de gestão ou não. É uma dívida bancária, portanto, ela tem um compromisso de juros mensais que o São Paulo precisa se socorrer, precisa ter uma arquitetura financeira. Desculpa, alguém tem culpa para explorar. Sim, mas hoje, se você pegar a realidade do futebol brasileiro, nós temos esse quadro. Eu repito, o quadro do cenário é ruim. E o Marcio se confirmou e concordou também. Mas, Juju, só antes que a gente vai seguir, mais um detalhezinho sobre chapéus. O São Paulo estaria tomando um chapéu do Palmeiras de novo, com um patrocinador master, vou até citar o nome, Crefisa, que estaria conversando com o São Paulo, mas estaria fechando com o Palmeiras? Não, Flávio, o que acontece nesse mercado de patrocínio tão difícil? Se você pegar o Palmeiras, que está há muito tempo sem patrocínio, o Santos, e se você tirasse a Caixa Econômica Federal, era um caos no futebol brasileiro. O São Paulo está há seis meses, cinco meses sem o patrocinador. Então, o que acontece? Em todas as grandes mesas de diretores de marketing de grandes empresas, tem uma proposta do São Paulo. Isso é uma estratégia nossa. Em toda grande empresa tem que ter uma proposta do São Paulo. Então, nessa empresa que você citou, tem uma proposta do São Paulo, tem uma proposta do Palmeiras, tem uma proposta do Santos. Talvez até de mais um time de fora de São Paulo. Então, a avaliação que essa empresa ou outra empresa faz é uma avaliação de custo-benefício, de investimento e de propriedade que você oferece. O São Paulo, por exemplo, tem um ativo importante que é a Libertadores, e nós trabalhamos muito fortemente nisso. Então, se acontecer de ter uma análise que o investimento vai para o Palmeiras, se for uma questão de novo de mercado... Não será chapéu. Não, de forma nenhuma. O Júlio quer estar na moda, o chapéu. O Júlio disse que o São Paulo deve uma dívida importante a bancos. Não é, entre aspas, um privilégio de São Paulo. As grandes equipes brasileiras estão com grandes dívidas. E elas não surgiram da noite para o dia. Elas vêm se arrastando há um tempão. Desse pacote de dívidas, percentualmente, o que é que tem de tributos e impostos? Não, tributos o São Paulo não deve. Não deve. Essa é uma situação boa, positiva, nesse sentido. O São Paulo tem dívida de compromissos que foram assumidos, e a utilização do crédito do banco, isso vai se tornando um saldo devedor, que você vai utilizar. A bola de neve. A bola de neve para você honrar o dia a dia. Então, só que os salários estão em dia, direito de imagem em dia. Mas houveram problemas no ano passado, mas coisas rápidas. Então, o São Paulo está em dia com folha de pagamento. Mas para você colocar toda essa máquina funcionando, você tem que se socorrer do rotativo de saldo e de crédito dos bancos. Depois vem o dinheiro, ameniza, fechar um contrato de patrocínio. Isso tudo ajuda. Mas não dá para viver assim. Então, se ocorrer o refinanciamento, o São Paulo não vai usufruir dele? Não, não, nessa questão não. O São Paulo não vai ter nenhum benefício direto, porque o São Paulo, a nível de tributos, está em dia e não tem dívida importante. Lembrando, viu, Flávio, que amanhã vence o prazo. A presidente... Amanhã é o prazo? É amanhã o prazo. Dia 19. Ela pode vetar ou não. Amanhã ela vai ter que se manifestar. Ela vai ter que se manifestar oficialmente. Se ela não se manifestar, vai prevalecer aquele texto embutido que foi aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. Que é exatamente... Se ela não se manifestar, passa. É, sim, porque... Subdentos que ela não tem nada contra. Precisa vetar. Presidente, fique esperto. Presidente, dá uma olhada nisso direito. É amanhã. É estranho, né, que se chegue no último dia sem algum tipo de manifestação. Não é muito não, acho, no Brasil, mas às vezes acontece. Mas não é o que pretende. É a briga dos movimentos, do Bom Senso Futebol Clube, enfim, de várias organizações de atletas, de ex-dirigentes, entendendo que eles querem e aprovam e gostam da ideia do refinanciamento, mas querem uma contrapartida. E com esse texto não está tendo nenhuma contrapartida segura de que se não cumprirem fair play financeiro, enfim, parcelamento das dívidas... Contrapartida que você diz é o seguinte. É o Cartola pagar se ele não pagar com seus leis ou responder, inclusive, criminalmente pela... E o time perder pontos, que é para poder ter uma coisa que o torcedor fica olhando. Isso é tudo mesmo. Mas assim, é porque o torcedor, ele não... O Cartola perdeu uma casa, o cara talvez não veja. Mas se o time perder pontos, sabe, se o Palmeiras lutou, estou chegando na última rodada, ele na última rodada perde três pontos que ele não está vendido. Eu sei, mas só para você saber, é rapidíssimo, é 30 segundinhos. O que acontece? Eles estão pleiteando a contrapartida no campo financeiro dessa maneira. Qual o órgão que não está escrito isso? Qual o órgão responsável pela fiscalização? Eles dizem que vão fiscalizar, mas não dizem que órgão vai fiscalizar. Então não tem ninguém para fiscalizar, então não vão fiscalizar. Essa é a primeira. Então qual será o órgão responsável pela fiscalização? Isso não está claro no projeto. Acompanhamento e aplicações das sanções. Quem é que vai acompanhar as sanções? Não tem ninguém no que está claro. Então tudo isso para aqueles que não defendem o texto, são atalhos que, entre aspas, os caloteiros vão utilizar para escapar. Tem uma outra aqui. Como será composto o tal órgão? Quem fará parte e qual será o seu sistema de governança? Porque eles estão inventando um órgão. Não tem órgão, não sabe que vai... Enfim, tudo muito vago. Qual será a frequência de fiscalização sobre os clubes? Isso também não está claro no texto. Então... Tem nada. Não tem nada. Tem a CBR falando que vai assumir isso, o que quer dizer que não vai acontecer nada. Ela já fez o campeonato polista e não vai acontecer nada. O texto é um texto, digamos assim, esperto. Michele, temos fotos, temos videozinhos. Ah, sim. Você que está em casa pode participar do Mesa Redonda mandando sua pergunta, o seu comentário e também pode mandar sua foto, o seu vídeo, como fez aqui o Nilton Freitas Queiroz, de Rio Grande da Serra. Ele mandou foto das filhas dele. Vamos dar uma olhadinha? Olha que bonitinha. As duas corintianas assistindo ao Mesa Redonda. Ah, muito legal, Nilton. Muito obrigada. Um beijinho para as duas corintianinhas aí. E também nós temos o vídeo do pequeno Matheus, da freguesia do Ó. Pode rodar, Bárbara. Eu vou fazer aniversário, mas eu quero conhecer o guerreiro. Me ajuda. Tchau. Valeu, Mesa Redonda. Ajuda meu filho a conhecer o guerreiro. Fala aí, Matheus. Eu quero conhecer o guerreiro. Tchau, Mesa Redonda. Três vezes. Muito legal, né? O pai e o filho querem conhecer o guerreiro. Do jeito do pai, né? Aí também tem o garoto. Facilita. Quem vai falar não para o garotinho, né? É fácil resolver, ô Flávio. Procura a produção aí que eu vou falar com o pessoal lá da arena. E o próximo jogo que tiver, um jogo no Campeonato Paulista, você vai lá com o seu filho e o guerreiro vai. Então manda um e-mail para a Michelle. Vou encaminhar o seu e-mail para o Caio. Até o Godoy, que é um sujeito, né? Quando passava adulto... É o quê? Sujeito o quê? Eu não sei. Passava o Godoy saindo do jogo, né? Aí o cara passava o Godoy, ele queria falar com você, fala com sua mãe e tal. Aí vinha um garotinho, o Godoy, ele parava, tirava a foto. Tá certo? Ah, o Godoy. E seu coração quebrava. É. Eu sempre dei atenção às crianças, porque as crianças são sinceras. Então quando a criança gosta de você, ela gosta com sinceridade. Diferente dos adultos, dos marmanjos que gostam... Quer dizer, a minha neta me diz que eu sou amigo dela, então eu sou amigo dela mesmo. Ela te considera amigo. Ai, que legal também. No conceito dela. Eu acho que ela precisa ser mais... Ela não tem uma grande desilusão com o avô. Ela ainda não tem muitos amigos. Isadora, Isadora, Titiu vai falar pra você, cuidado, Isadora. Assim não dá, assim não dá. Não foi mal, né? Por que que ligou alguém pra casa e perguntou, o seu avô bandido está aí? Que isso? Que isso? Daqui a pouco você vai entrar pra Indonésia, pô. Assim não dá. Olha aqui, nós levantamos... Não, Indonésia não. A Indonésia você não merece. Ai, não. Não, Indonésia não, pelo amor de Deus, né?